E a gente volta a falar sobre esse assunto que é muito importante. Nós precisamos falar para que nós possamos cada vez mais aprender. Consciência negra. Então presta bem atenção. Mês de novembro, dia 20, sábado, dia da consciência negra. Aqui na PAI de Campo Orão, a PAI faz atividades exatamente para conscientizar. Imagina, olha que coisa legal, conscientização da consciência negra. Eu vou falar com a professora Adriana, que é pedagoga. Professora, que ideia genial essa ideia de falar e mostrar esse assunto que é tão polêmico. Exatamente. Todos os anos a gente trabalha aqui na PAI de Campo Orão a Semana da Consciência Negra. Então durante todo o mês de novembro os professores trabalham em sala de aula atividades referente ao tema. Algumas já estão sendo montadas, os painéis. E outras atividades os alunos estão desenvolvendo em sala. E a gente vai terminar as comemorações e essa conscientização, que é o ano todo, né? Mas uma data específica no dia 22, que é na segunda-feira. O que que teremos aqui na PAI de Campo Orão na segunda-feira, dia 22? Isso. Então nós vamos ter um encerramento com apresentações dos alunos. Brincadeiras na quadra, são brincadeiras oriundas da África, que os professores estão trabalhando em sala com eles. O porquê dessas brincadeiras. E teremos a feijoada, que é um prato também vindo dos escravos. Então toda a equipe da PAI está se mobilizando para fazer a feijoada para os nossos alunos. Agora, professora, as pessoas podem vir participar desse dia de consciência negra aqui? Ou só os alunos e professores e todo o pessoal da PAI? Isso, serão apresentações internas, né? Mas a gente sempre convida a população a vir conhecer o nosso trabalho, né? Então todos estão convidados sim. Quem quiser vir conhecer o nosso trabalho, as nossas apresentações, estão convidados. Tchau, tchau.